Uma nação em edificação. É papel elementar do judiciário a proteção aos direitos e garantias postas na lei maior, sem exclusão de nenhum cidadão. Em cada decisão do STJ, novos andares. Cinco capítulos em treze episódios. É a mais nova série do STJ, os direitos, os deveres fundamentais e o papel do judiciário nesses 35 anos de Constituição cidadã. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia no Brasil. Legenda Adriana Zanotto